E aí Pra fazer o que depois, hein? Uma cervejinha Eita, minha nossa senhora perda A gente vai levar vindo pra casa da mãe dela Pra beber essa sujeita A luta da Simone Levou a Simone A luta pra Simone Levantar os pés no lavatório E ela... A gente não tá diferente, né? O que tá acontecendo, hein? Sim, amor Tá linda, mulher Dá sorteio de o que? Tu acha que você tá diferente? Eu não tô gostando de nada Já vai explorar Não é nada Eu tô fazendo, já tô em casa agora Não tô saindo Só que o resto da semana O resultado Arrasou Mas ficou lindo Gente, bom dia Bom dia, meus seguidores Passando aqui pra ver Com meus seguidores Uma ótima segunda-feira Gente, amor, tô bonita, Loura Tô linda Amei esse novo visual Então, gente Tô desejando pra vocês Uma ótima Semana Uma ótima segunda-feira E um beijo da Simone Desconfie de pessoas Que concordam com tudo Que você fala Pessoas que concordam Com tudo que você fala Que é te ver na lama Pessoas que te corrigem Com sabedoria Com amor Por mais duro que seja ouvir Você não precisa ter pessoas Que falem o que você quer ouvir Mas o que você precisa ouvir E um beijo da Simone E um beijo da Simone Que eu vou ouvir E um beijo da Simone